Pessoal, eu estou em São Paulo hoje aqui para mostrar um Unimog, origem marinha, né, do CFN, que é o Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil. Esse modelo é o 250, que deveria ser o motor 366LA, turbo intercooler, e 210 cavalos, 5 tons de carga. Mas não é, ele dá 240 cavalos de potência, esse 366. O 250 usa pneu 365, 85, 20, mas esse aqui está com 1.400 por 20. O que significa 1.400? 14 polegadas de altura, 14 polegadas de largura. Como todo Unimog, eixo portal, aro 20, e câmbio de 8 velocidades, 4 mais 4. Ele tem 4 ré, 4 para frente, baixa e 4 para frente, alta. O eixo traseiro com portal, o que significa isso? Um vão livre do meio, aqui embaixo, deve dar dano aqui de 60 centímetros. Um vão livre fenomenal, que só é conseguido pelos eixos portais. O sistema de freio, ele é pneumático, hidráulico e a disco. Aqui está o sistema, que faz o booster, que ele vai dar pressão no sistema hidráulico, via ar, e manda pressão hidráulica para as 4 rodas, que são os 4 freio a disco. Unimog 250, disponível para venda imediata.